Verdadeiro ou falso e tem pimenta. Quem é que vai se foder? Não sei. A outra vez foi eu, né? Então tem pimenta aqui de novo. Já comi uma antes de começar a sua parada? Não, não. Aquele dia eu fiquei todo fudido. Queimou a boca aqui, ó. A verde não dá nada. Essa é mais forte, que é dessa. Então guarda. Olá, moças e rapazes, meninos e meninas, héteros, homos, bis, toda comunidade LGDP que ia a mais. O canal Futebol Raiz está aí, está aqui, está em todo lugar, para todos os gostos e preferências, sempre respeitando muito. Sejam elas as preferências futebolísticas ou não. Você entendeu, né? Entendeu, Renato Albânia? Eu sei que é mais difícil. Sim, o senhor mesmo, que passou vergonha já neste quadro e recentemente teve que morder a pimenta do alfinete. A pimenta eu falei. Mas fique tranquilo, muso capixaba. Hoje você vai ter a oportunidade de se redimir, e minha maquiavélicamente, resolveu colocar o alfinete na roda também. Não na roda do alfinete. Tô fora, não é a minha praia, mas respeitando sempre todas as praias e oceanos. No verdadeiro alfalso de hoje, teremos três histórias muito interessantes. E caso o Albânia essa anta, com todo respeito às antas, erre, ele vai ter que comer a tal pimenta. Mas caso ele acerte, quem morderá a especiaria picante será o barbudo ali, ok? Ah, e o chocolate, como não tem muita graça, podem guardar pra mim, tá bom? Então, preparem a língua para as respostas e as papilas degustativas e o calor picante da malagueta. E vamos lá, verdadeira ou falsa? Eu não vou comer, eu tenho intolerância à lactose, mano. Pô, mas o que tem a ver pimenta ali? Ah, é, falei errado, cara. Se eu que sou chamado de anta no vídeo. Eu falei de proposta só pra você dar risada. Eu tô rendendo de proposta. Então. Num desses aí, você acertou duas e errei uma. Teve a do Sócrates, inclusive quem não assistiu esse vídeo ainda tem o link aqui, pode assistir. Teve a do Guardiola, que é a Toreiro. Muito bom. Depois eu descobri que o Sérgio Ramos foi Toreiro, velho. Pois é, você errou só o personagem. E a outra foi qual? Do irmão do Casagrande. Isso aqui eu errei, vacilei, bacana. Vamos lá pra primeira história, Mauro Bete. Eu já tô com medo da pimenta. Em 1959, um rapaz franzino de 15 anos apareceu no tradicional estádio da Rua Javari, dos Juventus da Moca, com um sonho comum a muitos jogadores garotos de sua idade, ser jogador de futebol. O trajeto desde o Paquembu, onde morava, até a Moca foi longo, mas a confiança em seu taco compensava demora. Porém, o até então desconhecido garotinho acabou reprovado na peneira, e seria mais um entre os milhares de bilhões de jovens que não conseguem atingir o sucesso, pelo menos no esporte. Afinal, o rapaz se tornou um dos maiores compositores da história da música popular brasileira. Estamos falando de Chico Buarque de Holanda, que driblou a censura pra compor, mas não conseguiu driblar ninguém nos campos e não atingiu o sonho de ser jogador do tricolor carioca, o Fluminense e o seu time de coração. É verdadeiro ou falso isso, amigos? É falso, cara. Calma, você prestou atenção na história? Quer que toca de novo a história? 1962, o cara que tentou... jogar na... Juventus da Moca, que é em São Paulo. O Chico Buarque sempre morou no Rio, cara. É falso essa história, cara. Pega a resposta aqui do Mauro. É falsa? Porra! Vai comer pimenta. Mauro Bet, hein? Resposta... Tô muito tranquilo. Verdadeira. Que isso? Não, 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 não. Da onde? Não, é mentira isso aí, cara. Ele sempre morou no Rio, o Chico Buarque, cara. Não? Que história foi essa que ele jogou aqui? Para, cara. Cara, é verdadeiro, mano. Por quê? Se ele morava no Rio? Mas ele ficou um tempo em São Paulo, sei lá. Ah, não, porra. Mas aí é foda, por quê? Fez peneira no Juventus, porra. Essa eu tava muito certeiro, cara. Por que que ele fez no Juventus se ele queria jogar no Fluminense, cara? Come agora ou depois? Agora. Agora? Não, não, você pegou uma muita pimenta. Olha o tamaninho da pimenta que você pegou. Aqui, pega pelo menos uma. Não, para, essa é laranja. Não, pode escolher. Cadê a água? Pode escolher, pode escolher. Ó, essa aqui não é tão pequena, tá mais vermelhinha. Ah, foi legal, foi legal. Vai lá, come de uma vez, vai, mano. Isso que é foda, né? Não, põe inteiro na boca. Essa pimenta tem que ser inteira. Aquela música dele lá da... Vai. Tá com a pedra da Geni, come o rabo da Geni. Não tem rabo da Geni, come aí. Não dá para aguentar essa aí. É que vai vindo. Cadê? Ele vai cuspir o bagulho aqui, mano. Eu não vou cuspir. Cadê aquele negócio... Para, bicho. Você precisa começar a ir melhor no quiz aqui, mano. Um gargarejinho. Essa pimenta, na hora, não é maior que só o dia inteiro. Ela vai... Mauro Betim, bora para a próxima. Na primeira o Albany já rodou. Vamos para a próxima aí. Na primeira eu já rodei. A Rússia é realmente um país com histórias fantásticas. Mas uma em especial mexeu com os fãs do futebol daquele país. Boriska Krippianovic. Repita. Boriska Krippianovic, Um garoto oriundo da cidade de Vladkavaks... 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 Ao norte da Sibéria, cresceu com o sonho de ser jogador de futebol. Porém, um trágico acidente quase arruinou seus planos. Aos 9 anos de idade, Boriska Krippianovic ficou preso num lago congelado e teve o pé direito amputado devido à gangrena. Anos depois, e com o auxílio do governo russo, uma prótese foi doada ao garoto, que com certa dificuldade, conseguiu voltar a praticar o seu esporte favorito. Aos 3 anos de idade, o nosso Boriska conseguiu ingressar nas categorias de base do Futebolone e Club Tom. E mesmo com o pé mecânico, conseguiu se tornar um ótimo zagueiro, mas que por diversas vezes machucou os adversários devido ao peso do seu pé artificial. Após uma ação na justiça movida pelos pais desalmados dos outros garotos, Boriska, nosso herói, foi obrigado a abandonar os gramados. E hoje, é um grande comentarista esportivo do canal Pdomoschke Media Group, que transmite o campeonato russo. É verdadeiro ou falso isso, amigos? Tá com muito cara de falso, cara. Na Rússia, você acha que os caras chamam como? Alfredo? Não, mas o cara tem voltado a jogar o peso da perna dele e machucar os outros. Pô, você acha que não? Já jogou com alguém que tem prótese? Porra, é muito mais pesado do que... Você já jogou? Não. É o que você tá falando, cara. Você não sabe. Ele tá tentando me convencer muito. Não, mas é falso. Isso aí foi na Rússia. Eu tô tentando me convencer demais. É falso, é falso. Pode soltar? Pode, pode. E aí? Atenção. É falso, não é? Muito falso, cara. Mauro Betting. Resposta. Falsa. Porra, até que enfim, cara. Esse time não existe. Futebol, clube, caça orelha. Ganhei. Agora você vai ganhar. Calma, eu como no final do quadro. Não. No final do quadro eu como. Que regra, é sua? No final do quadro eu como. Para os caras assistir até o fim. De boinha. Tem outra. Eu tenho história. De boinha, de boinha. Eu não posso comer pimenta. Mas a gente vai ver juntinho, se não pode. Vai, vai, vai trouxa. Eu não posso. Pode sim. Mastiga. Você engoliu, vai doer ou toma. Passa aí, eu tô tipo balinha de canela, tá ligado? Mastiga. É de boa. Fui, mal clube. Cara, não, eu vou aguentar. Toma uma aguinha aí você. Eu vou tomar, eu vou tomar. Tá fudido, tá fudido. Já tá de boa, mano. Tá de boa, mano. Deixa água pro Albani. Ele é o Machão. Ele é o Machão. Caraca. Ele é o Zé Pimenta. Calou. Calou na porra. Vai subindo. Estúdio suaveira. Eu não posso. Tá de boa, vai pro próximo. Vai pro próximo. O jogador mais novo contratado da história do futebol interplanetário foi bebê de um ano e oito meses. É falso, mano. Em 2013, a equipe belga FC Racing Boxberg assinou um contrato para treinar o pequeno Bryce Bright. Depois de revelar esse talento em um treino. O garotinho então se juntou à equipe de menores de cinco anos, o Sub-5. Em entrevista ao jornal inglês Metro, na época, Danny Vonk, secretário do clube, afirmou que a decisão foi tomada após a comissão técnica observar o bebê passar por uma série de cones controlando a bola. Vodnik ainda justificou que Bryce chutava a bola de maneira incomum para a idade dele, de um jeito que nem os meninos de cinco ou seis anos faziam, o Palmeiras de 2014. A forma com que o garoto driblou os cones e chutou a bola impressionou a comissão técnica e ao secretário do clube. O jovem atleta, entre aspas, foi inscrito na escolinha de futebol da equipe e começou a jogar com outras crianças de cinco a seis anos de idade. Brides segue até hoje em busca de seu sonho nos Países Baixos. É verdadeiro ou falso isso, amigos? É muito falso isso. Não tem a menor condição. Guri de um ano e outro mês assinando o contrato. O contrato guri de anotado. O olheiro viu ele passando pelos cones e falou, opa. Maravilhosa essa história. Meu Deus do céu. Mas é falso, é com certeza. Ah, Remauro Betting. Ele já sabe o que é. Resposta verdadeira. Ele falou verdadeiro. Verdadeira. Ah não, porra, aí é sacanagem. Não, porra, para. É verdade, porra. Essa história é verdade? É verdade, cara. Como que eu faço para conferir? Aqui, só ver o nome da criança aí, ó. Entra no Google aí. É verdade essa história? Bryce Britz. Isso. Vamos ver. Bryce Britz. Caralho, existe essa pessoa. O bebê belga que se tornou um profissional mais jovem. Quem é isso, cara? Quem é esses caras, bicho? Quando a história começou, eu falei, fala, fala. Ele assinando o contrato. Porra. Eu estou com um compromisso aí. Eu vou deixar você comendo aqui a pimenta. Ai, bicho. Acho que você merecia comer mais que uma, viu? Porque você falou falso duas vezes nessa história. Quando começou... Não, não. Já vai dar duas. Você não está botando fé no garotinho belga aí que joga, mano? Mas hoje ele tem quantos anos esse moleque? Tudo ali é muito mentiroso. O cara com um ano e oito meses jogando com os goris de cinco. É a história. Quem é o pai dessa criança? Porra. Olha lá. Essa é pior. Não engorfa em mim, hein, mano? Que brincadeira sem graça. Inclusive, você aí pode mandar sugestões aqui. A gente pode comer outras coisas. Não precisa não ficar só na pimenta. Tio passou aí, irmã. Desculpa. Você tem irmã? Sacanagem. Você falou que minha mãe deu pro Renato Gaúcho? É verdade. Tá bom. Então, ó. Podem mandar sugestões aí. Qual mico você quer que ele pague aí? Não precisa ficar só na pimenta. Porque você já viu que ele normalmente erra. E a do russo. Eles não errou por isso aqui, ó. Não, vai se fuder. A do Chico Buarque foi muito pegadinha. E essa daí ninguém no planeta ia ter acertado ela. Pra ninguém achar que essa história é verdadeira. Vai pro caralho. Muito obrigado por nada, viu? Por participar desse canal. E até a próxima. Se inscreve no canal. Deixa o sininho. E um abraço.